Ousou meu parceiro Joelso do Paredão Mestruado, um e dois, tamo junto meu rei Acho que ia me ilundir, pensando que eu ia voltar Me deixou aqui sozinho, pra eu mais louva pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar, na toa as sete horas já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar, na monta amarela tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele motor taxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele motor taxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia Ousou meu parceiro Joelso do Paredão Mestruado, um e dois, tamo junto meu rei é nóis É safadão do Pizê Acho que ia me ilundir, pensando que eu ia voltar Me deixou aqui sozinho, comprei uma eslova pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar, na toa as sete horas já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar, na monta amarela tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele motor taxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele motor taxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia Essa é a Fadão do Pisei Ê paixão, agora meu parceiro pra cima do paredão da farra Tamo junto galera do Rosário Sua ausência tá fazendo estrago mais que sua traição Lê, 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 minha cama já drogou o tamanho sem você no meu colchão Teu perfume está impregnado nesse quarto escuro Saudade desse cheiro e de cigarro, desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Ô Rita, volta a extremada, volta a Rita que eu perdoa a facada Ô Rita, não me deixe, volta a Rita que eu retiro a queixa Ô Rita, volta a extremada, volta a Rita que eu perdoa a facada Ô Rita, não me deixe, volta a Rita que eu retiro a queixa Bora meu parceiro pra cima do paredão da farra, é show papai Galera do Rosário, safadão do Pisei Com a ausência tá fazendo estrago mais que sua traição Lê, 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 minha cama já drogou o tamanho sem você no meu colchão Teu perfume está impregnado nesse quarto escuro De saudade desse cheiro e de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Ô Rita, volta a extremada, volta a Rita que eu perdoa a facada Ô Rita, não me deixe, volta a Rita que eu retiro a queixa Ô Rita, volta a extremada, volta a Rita que eu perdoa a facada Ô Rita, não me deixe, volta a Rita que eu retiro a queixa Bora paredão da farra, galera do rosa, tamo junto meu rei É safadão do pisei Fiquei Cláudio Mix, telepotência Alô meu parceiro, cansa e divulgação, tamo junto meu rei, é nóis Tchau Por onde estou anda, e não vem mais me ver No mesmo lugar, espero por você Eu te acompanho, onde quer que vá E bate a saudade, vem me procurar Vou te amar Vou te amar Vou te chamar de papazinho quando você precisar Vou te amar Vou te chamar Vou te chamar de papazinho quando você precisar É show papai Alô meu parceiro, cansa e divulgação de Jacobina, tamo junto meu rei Por onde estou anda, e não vem mais me ver No mesmo lugar, espero por você Eu te acompanho, onde quer que vá E bate a saudade, vem me procurar Vou te chamar 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 de papazinho quando você precisar Vou te chamar de papazinho quando você precisar Vou te chamar de papazinho quando você precisar Tamo junto meu rei Ei paixão, safadão do piseu E não dá Quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar E vou na esperança de você brigar Tô louco de saudade, eu queria voltar Te chamar Juro meu amor, só queria te chamar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma face ruim, sei que vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você E da minha vida eu posso prever Tô louco precisando desse teu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dá uma chance pra eu te provar E nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Terra desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volte pra mim E não dá Quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fui na esperança de você brigar Tô louco de saudade, eu queria voltar E te amar Juro meu amor, só queria te amar Tô medo pra você que nunca vou te enganar É só uma face ruim, sei que vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você E da minha vida eu posso prever Tô louco precisando desse teu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dá uma chance pra eu te provar E nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Terra desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo E nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Até o fim do mundo Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Bora, paredão, mimou Eita paixão Fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô bebendo, tô sofrendo Sem ter com quem dormir Mando mensagem amigo Não atende nem responde Não atende nem responde Será que é só de raiva Vou estar com outro homem Eu tô mal, tô mal Eu tô mal, tô mal Será que ela vai voltar? Eu tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Eu tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Tô bebendo todo dia Tô bebendo todo dia Tô bebendo todo dia Tô acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Abração especial Abração especial Meu parceiro Antônio José Ardes Galera do Rosado Tamo junto, meu rei É safadão do friseiro Fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô bebendo todo dia 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 Mando mensagem amigo Não atende nem responde Será que é só de raiva Vou estar com outro homem Eu tô mal, tô mal Será que ela vai voltar Eu tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Eu tô bebendo todo dia Tô acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Tô acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Olá meu parceiro Antônio José Ardes Tamo junto, rei É nóis DJ Cláudio Milo É safadão do friseiro Abração especial Meu parceiro Arnaldo Do paredão da curtição Tamo junto Arnaldo Paredão da curtição Por amor de rapariga Por amor a vida E já fez tudo o que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser A não ser você A não ser você E você me machucou E você está comigo Eu tô contigo Sei que vou Pra junto de mim Que vale a pena Que está contigo E está contigo Até a última cena Nossa história Nunca sei Bom dia Na saudade Lembranças Eu queria Te amar Te amar Pra mim seria Contigo estar Contigo todo dia Poder te ver Feliz pra sempre Fazer, fazer A pena, amor da gente É safadão do friseiro Cozou meu parceiro Arnaldo Do paredão da curtição Tamo junto Meu brother Por amor a vida E já fez tudo o que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser Já não sei dizer Às vezes Que você me machucou E você está comigo Eu tô contigo Sei que vou Pra junto de mim Que vale a pena E está contigo Até a última cena Nossa história Nunca sei Um dia Só saudade Lembranças Eu queria Te amar Te amar Pra mim seria Contigo estar Contigo todo dia Poder te ver Poder te ver Fazer, fazer Fazer, fazer A pena, amor da gente Chama Sou meu parceiro Arnaldo Paredão da curtição Tamo junto Meu rei É safadão do friseiro Eu e você E perdendo tempo Batendo de frente Só negando força Sem admitir que a gente quer voltar Eu sofro daqui Você sofre de lá Com a saudade brava Devorando por dentro Até a solidão Até a solidão Nossa Amar Da uva Da uva A sua torcer Mais um ano Se passou Mas o seu nome Na minha agenda Ainda Tô Eita Sofrência Menino É safadão do friseiro Bora Para a paredão Do Zezé Eu e você Perdendo tempo Batendo de frente Só medindo força Sem admitir Que a gente quer voltar Eu sofro daqui Você sofre de lá Com a saudade brava Ferrorando por dentro E até a solidão Nossa Pra gente voltar O orgulho perder E o amor ganhar Quando eu te ligar Pega o telefone E aí tem-se uma agenda Existe meu nome Quando eu te ligar Atende o meu querer A gente quando ama Na uva A sua torcer Mais um ano Se passou Mas o seu nome Na minha agenda Ainda Tô Chama É safadão Do friseiro Abração especial Meu parceiro Zezé Do paredão Tamo junto Márcio Márcio Deve tá muito bom aí, você liga essa hora A sua foto não vi, o que você tá me prometendo agora Achou mais um, amor comum, que não chega aos pés da nossa história E eu achei, acreditei, tudo o que você tá me prometendo agora E ela tá no Viva Boys Ouvi você falar de nós Ela falou pra eu te falar E que você não tá fazendo a boa gente E ela tá no Viva Boys Ouvi você falar de nós Ela falou pra eu te falar E que você não tá fazendo a boa gente Bora, Celta, Burro, Preto, Piscina, Bodó É Safadão do Pise Deve tá muito bom aí, você liga essa hora A sua foto não vi, o que você tá me prometendo agora Achou mais um, amor comum, que não chega aos pés da nossa história E eu achei, acreditei, tudo o que você tá me prometendo agora E ela tá no Viva Boys Ouvi você falar de nós Ela falou pra eu te falar E que você não tá fazendo a boa gente E ela tá no Viva Boys Ouvi você falar de nós Ela falou pra eu te falar E que você não tá fazendo a boa gente É Safadão do Pise E que você não tá fazendo a boa gente Arrume suas malas que hoje eu vou tirar você de ver daqui Pode vestir sua roupa que a partir de hoje eu vou te assumir Minha família vai me desentar, mas eu não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida Estourou papai! Arrume suas malas que hoje eu vou tirar você de ver daqui Pode vestir sua roupa que a partir de hoje eu vou te assumir Minha família vai me desentar, mas eu não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida E estoura papai, safadão do piseu Eita paixão, safadão do piseu Alô, eu passei no João do Caminhão Cavalo Branco, tamo junto Debrucei no balcão, parcialmente ao me pulizar Descansei o meu coração, uma punhada ao concreto gelar Pedindo um pulgação, por favor, me afogando no show A saudade não quer mais parar Eu tô aqui pedindo socorro, vem aqui me salvar E o seu HB20, 2015 Completão, com uma condição, nave e direção Feitoi sou bem triste, que te ama Me tira do balcão, me leva pra sua cama No seu HB20, 2015 Completão, com uma condição, nave e direção Feitoi sou bem triste, que te ama Me tira do balcão, me leva pra sua cama Me leva pra sua cama Fiquei Cláudio Mix Debrucei no balcão, parcialmente ao me pulizar Gansei o meu coração, uma punhada ao concreto gelar Pedindo um pulgação, por favor, me afogando no show A saudade não quer mais parar Eu tô aqui pedindo socorro, vem aqui me salvar No seu HB20, 2015 Completão, com uma condição, nave e direção Feitoi sou bem triste, que te ama Me tira do balcão, me leva pra sua cama No seu HB20, 2015 Completão, com uma condição, nave e direção Feitoi sou bem triste, que te ama Me tira do balcão, me leva pra sua cama Me leva pra sua cama Bora caminhão, cavalo branco, tamo junto Tira do balcão, com uma condição Lozão, paredão, pantera, cor de rosa Abração especial, meu parceiro Carlinho Tamo junto, tamo junto E hoje é sexta-feira, dia de torraçalar Tabicudo em rapariga, fuma cigarro, ponta Se a ruiva é ruiva, me mate, gabelha com mel Posta foto pra ele, belada, contrai no motel E hoje é sexta-feira, dia de torraçalar Tabicudo em rapariga, fuma cigarro, ponta Se a ruiva é ruiva, me mate, gabelha com mel Posta foto pra ele, belada, contrai no motel Sextou, sextou, sextou Eu sei, e já que tu sentou Tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou, sextou Eu sei, e já que é sexta-feira Tu vai sentar outra vez Sentou, sentou, sentou Eu sei, e já que é sexta-feira Tu vai sentar outra vez Sextou, sextou, sextou Eu sei, e já que tu sentou Tu vai sentar mais uma vez Bora, pareidão, pantera, cor de rosa, tamo junto Abração especial, meu parceiro Carlin É sapatão do Piseu E hoje é sexta-feira, dia de torraçalar Tabicudo em rapariga, fuma cigarro, ponta Se a ruiva é ruiva, me mate, gabelha com mel Posta foto pra ele, belada, contrai no motel E hoje é sexta-feira, dia de torraçalar Tabicudo em rapariga, fuma cigarro, ponta Se a ruiva é ruiva, me mate, gabelha com mel Posta foto pra ele, belada, contrai no motel Sextou, sextou, sextou Eu sei, e já que é sexta-feira Tu vai sentar outra vez Sextou, sextou, sextou Eu sei, e já que é sexta-feira Tu vai sentar outra vez Sextou, sextou, sextou Eu sei, e já que é sexta-feira Tu vai sentar outra vez Sextou, sextou, sextou Eu sei, e já que tu sentou Tu vai quicar mais uma vez Estoura papai Estafadão do Pisa Ação Especial Paredão Pantera Cor de Rosa Tamo junto, tamo junto meu rei Ação Especial Meu parceiro Júnior Amplo Estúdio menina Estoura papai DJ Cláudio Mix É potência Quando eu passo de Hilux As novinhas gostam Só porque tenho dinheiro Sou o vaqueiro da roça Ela não gosta de cavalo Só da minha Hilux As novinhas quando eu chego Eu digo assim Elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Quando eu ligo No paredão A novinha fica louca Na pegada do vaqueiro E elas piram na pegada do patrão Vem andar na minha Hilux Só porque eu digo assim Elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Gasolina Caraca, gasolina Abrações, pessoal meu parceiro Carlos Conceição Abrações, pessoal e paredão da Prisma Produções Tamo junto meu rei Quando eu passo de Hilux As novinhas gostam Só porque tenho dinheiro Sou o vaqueiro da roça Elas não gostam de cavalo Só da minha Hilux As novinhas quando eu chego Eu digo assim Elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Quando eu ligo No paredão A novinha fica louca Na pegada do vaqueiro E elas piram na pegada do patrão Vem andar na minha Hilux Só porque eu digo assim Elas gostam de gasolina E 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 estourou papai É safadão do pisei Abração especial meu parceiro Carlos Conceição Bora paredão da Prisma Produção Menina louca Sapadinha me olhando Eu tô de longe É só notando Ela remexe com a raba Na frente do paredão Ela remexe com a raba Na frente do sapadão Ela remexe com a raba Na frente do sapadão Estourou papai Repressão mundial Música Menina louca Sapadinha me olhando Eu tô de longe É só notando Ela remexe com a raba Na frente do paredão Ela remexe com a raba Na frente do sapadão Ela remexe com a raba Na frente do sapadão Música Repressão mundial Abração especial meu parceiro Júnior da Outro Estúdio Menina e Semora Qualidade 100% Alôzou meu parceiro Chimpinha da mídia Lá do Alegre da Ema O homem que divulga Safadão A onda agora É safadão Do piseiro É safadão Do piseiro Lá do ação especial E a carretinha doença Embarra do hogar Meu parceiro DJ Ronald Tamo junto Rei É nóis Adoro quando você Vem me ver Só você sabe Me satisfazer O senhorita Essa tua sentada De sentada Me excita Eu tô te amando Já faz um tempão Atende aí Não demora não Ô bebezinha Quero te ver de novo Aqui em casa Chapadinha Estourou papá Repressão mundial Tração especial Carretinha doença Menina Tamo junto Barra do hogar Bora meu parceiro DJ Ronald O homem da carretinha doença Tamo junto Meu rei É nóis É safadão Do piseiro Adoro quando você Vem me ver Só você sabe Me satisfazer O senhorita Essa tua sentada De sentada Me excita Eu tô te amando Já faz um tempão Atende aí Não demora não Ô bebezinha Quero te ver de novo Aqui em casa Chapadinha Estouro Repressão mundial Alô Eita pisadinha Eita pisadinha Diferente Aí papá Tapadão do piseiro A viciada né Acostumada leva Ataca no palhão do Zé Tu quer tomar Tapar na raba Viciada né Acostumada leva Ataca no palhão do Zé Tu quer tomar Tapar na raba Tá daquele jeito E do jeito que nós chamar Aproveitaram 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 o Vucu Passar na tua raba Aí não dá pra passar Que eles ficam parados Aproveita o Vucu Passar no nosso raba Aí não dá pra passar Que eles ficam parados Aproveita o Vucu Passar no nosso raba Estourou papai Estourou Aproveita o Vucu Passar no nosso raba 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 Dama Toma na porta Sapadão do piseiro Minha viciada né, acostumada a levantar carnavalhão do Zé Tu quer tomar tapa na raba Viciada né, acostumada a levantar carnavalhão do Zé Tu quer tomar tapa na raba Tá daquele jeito, e do jeito que nós chamar Aproveitar o buco pra sarrar na tua raba Tá daquele jeito, e do jeito que nós chamar Aproveitar o buco pra sarrar na tua raba Aí não dá pra passar, porque eles ficam parados Aproveitar o buco pra sarrar no nosso raba Aí não dá pra passar, porque eles ficam parados Aproveitar o buco pra sarrar no nosso raba Abração especial, paredão mimoso Calta burro preto menino, caminhão cavalo branco Arnalto paredão da curtição Joelso do paredão, mestruado um e dois, tamo junto meu rei Bora franximado paredão da farra macho ré Bora celta cabaré Abração especial, meu parceiro Jardel Souza e Jordana Souza da Eletrônica Alternativa Lá em Muricidos Portela, tamo junto meu brother É safadão do pisei, eu copia macho ré E joga água no terreiro que a poeira levantou O safadão chegou O safadão chegou E joga água no terreiro que a poeira levantou Rei do piseiro chegou Rei do piseiro chegou Rei do piseiro E nasceu no interior A dancinha do momento Todo mundo dança, todo mundo tá fazendo Nasceu no interior A dancinha do momento Todo mundo dança, todo mundo tá fazendo Bota a mãozinha embaixo e a outra na cabecinha Balança, balança, balança a cinturinha Bota a mãozinha embaixo e a outra na cabecinha Balança, balança, balança a cinturinha Eu disse tchau, 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 tchau Toca, toca, toca piseiro pra nós dançar Rio de seta, tchá, 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 tchá Toca, 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 piseiro, que vai estourar Chama na porta aí! Tração especial, meu parceiro Jardel Souza E Jordana Souza, da Eletrônica Alternativa Lá em Muricinos, Portela Tamo junto, meu rei, tamo junto, meu brother É safadão do piseiro E joga água no terreiro que a poeira levantou Rei do piseiro chegou E joga água no terreiro que a poeira levantou E nasceu no interior a dancinha do momento Todo mundo dança, todo mundo tá fazendo E nasceu no interior a dancinha do momento Todo mundo dança, todo mundo tá fazendo Bota a mãozinha embaixo e a outra na cabecinha Balança, balança, balança a cinturinha Bota a mãozinha embaixo e a outra na cabecinha Balança, balança, balança a cinturinha Eu disser tchá, 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 tchá Tchá, 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 t Meu parceiro Emanuel Padi e Maria José É o pai do meu tecladista, rapaz Tamo junto, meu rei Preta, fala pra mim Diga o que você sente por mim Diga o que será Vai lá com necuna, manda o seu corpo Do meu sim encontrar Será que vou, será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher? Será que vou, será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher? Bateu legal, bateu forte a capoeira Bateu, virou legal minha cabeça Bateu legal, bateu forte a capoeira Bateu, virou legal minha cabeça Ô, preta! Toma na bota, papo! Abração especial, meu parceiro Carlinho da Percursa O homem tá em São Paulo Mas quando chegar tamo junto, viu? Vamos lá expressar o meu parceiro Carlos Augusto, o homem é estourado Tamo junto, meu rei Me preta, fala pra mim Diga o que você sente por mim Diga o que será Vai com necuna, manda o seu corpo Do meu sim encontrar Será que vou, será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher? Será que vou, será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher? Bateu legal, bateu forte a capoeira Bateu, virou legal minha cabeça Bateu legal, bateu forte a capoeira Bateu, virou legal minha cabeça Preta Bora meu parceiro Carlinho, tamo junto, meu rei Bora meu parceiro Carlos Augusto, é nóis Bora meu maestro Manelzinho, nas teclas chama que é pincel E a gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar Quando cê prende seu cabelo em suas mãos Derruba no chão A gente se gosta como namorado E faz loucura como amante Conta se estou com quem eu saí A nossa compromisso é de picante É muito casal fingindo que se ama E muito sorteio apaixonado Pra mim é perfeito nosso jeito de amar O romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito sorteio apaixonado Pra mim é perfeito nosso jeito de amar O romance desapegado Vamos ao céu da cabareta Tamo junto, meu rei É nóis Que a gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar Quando cê prende seu cabelo em suas mãos Derruba no chão A gente se gosta como namorado E faz loucura como amante Pergunta se estou com quem eu saí A nossa compromisso é de picante É muito casal fingindo que se ama E muito sorteio apaixonado Pra mim é perfeito nosso jeito de amar O romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito sorteio apaixonado O romance desapegado O romance desapegado DJ Cláudio Mimôs Eita porroção Essa fatão do pisão Pode balançar Abração, paredo, mimoso, balacelta, burro preto Tamo junto Balance no mar Como é você? Balance com o bebê Você precisa conhecer Vem meu mel prazer Você é minha deusa, minha louca, minha louca, inspiração Vem dançar comigo, vem minha paixão Eu te sinto assim, balança Eu te sinto assim, meu bem Vem, eu estou com você E não te trapo, vem É, é, é Eu te sinto assim, balança Eu te sinto assim, meu bem Eu estou com você E não te trapo, vem É, é, é Chama na bota, papai Abração especial aí, meu parceiro O gol atrivida de Buriti do Ró Tamo junto, meu rio Bora meu parceiro Lucas Do gol atrivido Tamo junto, macho ré E balance no mar Como é você? Balance com o bebê Você precisa conhecer Vem meu mel prazer Você é minha deusa, minha louca, minha louca, inspiração Vem dançar comigo, vem Minha paixão Eu te sinto assim, balança Eu te sinto assim, meu bem Eu estou com você E não te trapo, vem É, é, é Eu te sinto assim, balança Eu te sinto assim, meu bem Vem, eu estou com você E não te trapo, vem É, é, é Chama na bota, papai Bora meu parceiro Lucas O homem do gol atrivido Chama, chama, chama Que é sucesso, papai É safadão do piseiro, menino É estouro, papai é estouro Hoje me disseram que você beija bem Eu sei Ontem à noite Eu te beijei Falaram bem do cheiro do seu corpo Conheça Esse perfume Foi eu quem te dei E nem precisa nem explica nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe aonde está pensando O nosso tempo tá quase acabando Vem meia hora um som vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Uma amiga Que vale aqui e aqui na cama Sua melhor versão também tava comigo Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Uma amiga Que vale aqui e aqui na cama Sua melhor versão também tava comigo Abrações pessoal, meu parceiro Batistão Lá em São Carlos Forró do Batistão é show, papai Valeu, meu parceiro Batistão Produções, tamo junto Hoje me disseram que cê beija bem Eu sei Ontem à noite Eu te beijei Falaram bem do cheiro do seu corpo Conheça Esse perfume Foi eu quem te dei E nem precisa nem explica nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe aonde está pensando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o som vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Uma amiga Que vale aqui e aqui na cama Sua melhor versão também tava comigo Abração especial meu parceiro Luiz Safadão E é Dilso Guita Tamo junto meu brother Luiz Safadão E é Dilso Guita É nóis Safadão do piseiro Menino é show, papai Pedir paparaparou Pedir paparaparou Pedir paparaparou